Hoje é dia de almoço criativo diferente. Olha só que legal que eu vou fazer hoje. Um almoço chinês! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para mais um Desafio Culinário. Esse desafio, né, eu achei bem interessante. E até um pouco nostálgico, porque inhame é um negócio que eu cresci comendo, né? Lá em Recife, a gente come inhame quase todo dia. É inhame e cuscuz. Não, inhame era de noite, cuscuz de manhã, né? Então, vai ser uma nostalgia comer, fazer esse almoço com inhame. Esse daqui é o inhame. Gente, é muito estranho falar que isso aqui é o inhame, porque... Eu cresci lá em Recife, né? E lá, o inhame, ele não é assim. Ele é aquele grandão. Ai, que isso? Ele tá com um mofo. É, tá com um mofo aqui dentro, ó. Dá pra ver? Enfim, né? Esse aqui é o inhame, né? Ó, inhame, então o nome aqui é escrito. Só que aí eu cresci chamando inhame aquele grandão. Gente, quando eu chegava lá no interior... Tipo assim, eu morava em Recife, boa viagem. Aí, quando eu chegava lá no interior, os inhames, ó, grandão, marrom. Era do meu tamanho, basicamente. Porque o negócio, assim, ó, gigantesco. Eles cortavam em vários pedaços, ia vendendo, né? Lá na vendinha, porque todo mundo comia, era muito comum, né? Em São Paulo já é raro. Eu nunca fui na casa de ninguém que coma inhame. Eu nunca fui, não conheço. Mas, assim, é aquela coisa grandona, marrom, sabe? Que cheia de terra. Você lavava, assim, aí tirava casca e cortava. Era aquilo. Aí, agora, isso aqui... Isso é o inhame. Só que, assim, eu sei que na região sul-sudeste, o inhame se chama cará. E o inhame, inhame, é... Entenderam? Esse aqui é o inhame. O outro inhame é cará. Sabe, aqui lá? É mais ou menos isso. Só que tem lugar que chama aquele inhame, inhame. E esse inhame, inhame, cará. Esse daqui, cará, o outro inhame. Entenderam? Mais ou menos. Ó, só que, gente, eu nunca fiz esse, né? Essa é a primeira vez na minha vida fazendo esse inhame. Tem que cortar aqui, ó, tirar a casquinha. E falar nisso, gente, eu vou ter que comprar. Sério, eu vou ter que fazer umas compras de cozinha, né? Total. Porque eu voltei a fazer receita agora, né? Esses dias. Esse mês, né? Esse ano. E eu percebi que tá faltando um monte de coisa aqui na minha casa. Um monte de coisa de cozinha que eu tinha, né? Tá faltando. O que faz o quê? Eu acho que quase... Faz um ano e pouco que eu não faço mais vídeos de receita, né? Eu faço um ou outro. Mas, assim, receita, receita mesmo que faz mais de um ano. Então, ficou tudo velho, ó. Tudo acabado, tudo velho. Uns eu perdi, né? De tanto fazer mudança. Mas é isso. Eu vou ter que fazer umas compras aí de cozinha. Vou comprar tudo pela shopping. Ó, descasquei tudo. É, gente, é só pra uma pessoa mesmo, né? Esse aqui é só pra mim, então, né? Quantidade boa. Tem que ferver a água primeiro pra depois colocar esse daqui. Eu não sabia disso. Achei que era igual batata. Porque, geralmente, eu falo tudo de novo. É, não pode. Tem que ser primeiro a água, depois aqui. Lembrando que é a minha primeira vez fazendo inhame. Nunca fiz isso na minha vida. Eu já comi, mas não fazia e nunca fiz. É, tem que deixar 12 minutos fervendo pra ficar macio. Porque, assim, eu quero fazer e deixar igual a montanhazinha lá da China, entende? Aquela montanha da China bonitinho. E pra isso tem que ficar macio. Não igual um purê mole, mole, mole. Entenderam? Tem que ser macio. Ficou pronto aqui o inhame. Tipo, ó, 12 minutos. Ficou macio. Bora ver aqui, ó. Ui! Ai, tá duro ainda. É, tem que amassar ele. Ai, ficou duro ainda. Ai, não. Ele tá duro ainda. Não, é. Tá macio assim pra você comer, né? Caso você queira comer. Mas não pra gente fazer uma montanhazinha. Ó, tá tudo ruim. É. E vamos comer esse, né, inhame com esse frango aqui, gente. Eu paguei. Calma. 7 reais e 40 centavos nesse frango. 7 e 40. Calma. Vou mostrar. Vou provar aqui, ó. Tá a notinha. Porque assim, esse frango de airfryer que vende no mercado, enfim, no geral. Ele é muito bom pra você comer com coisinhas rápidas, né? Só que ele é muito caro. Tipo, ele é 15, 20 reais. Quando tá na promoção, eu compro. Esse aqui eu peguei 7,40 lá no açaí, ó. Até salvei. Tinha jogado fora a notinha, peguei de volta. Dá pra ver aqui, ó, lá no fundo? Dá ou não dá? Se não der, ó, vou focar mais. Dá pra ver? Coxa Seara, 400 gramas, 7,40. Gente, foi só 7,40. Eu fui depois lá no mercado, aquele pão de açúcar tava 22 reais. Lá no extra tava 19. O preço dele normal, eu não sei, né? No açaí pode ser, acho que 16, 15 reais. Então, com 7,40, foi um achado assim, bem, bem, né? Só que sempre tem. Se você ficar indo no açaí de vez, com frequência, vocês acham essas promoções aqui, ó. Eu vou fazer ele, fazer tudo. É apimentado, coxinha da asa. É muito bom, gente. Eu adoro isso aqui, ó. Eu gosto desse, gosto do coxinha da perna. Isso aqui é da asa. Olha a quantidade que vem de frango. Vem só o quê? Vem 5, né? É. Pra uma pessoa tá ótimo. Colocar aqui e... Eita, quanto será? Quanto tempo? Ah, ó. Acho que aqui fala, ó. 15 minutos. Então, bora lá. 15 minutos. Ui! Gente, aqui ferveu já. Eu vou botar de novo o inhame pra cozinhar. Por mais 5 minutinhos pra ele ficar mole, igual um purê. Ó, gente, aqui está. Macei tudo. Eu provei esse negócio, não tem gosto de nada. Se... Eu botei sal. Tá sem... Né? É, né? Já é de mim, rar sal em tudo. Mas eu vou acertar aqui um pouquinho de sal, ó. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Dá uma acertadinha. Só um pouquinho mesmo. E vou temperar com alho, cebola e salsa. Né? Porque, gente. Não dá pra comer isso aqui sem alho, cebola, sem nada. Porque tem gosto de nada isso aqui. Um pouquinho só. Eu ia colocar manteiga, margarina, mas acho que vou colocar, não. Pra deixar ele mais, assim, natural, né? Eu acho que o inhame normal, verdadeiro, não é cinza, não. Ele é bem branquinho, ó. É que a câmera está meio estourada, mas, gente, está meio cinza. Vou mostrar pra vocês aqui de pertinho, ó. Tá vendo? A cinza, a cinza, a cinza. Ó, vamos montar agora o prato. Gente, eu... Ó, ficou pronto o frango da Air Fryer. Perfeito, né? Pra esse prato, né? Pra essa iguaria, pra esse prato chinês, vai um molho em cima, né? Do inhame. Eu comprei... Tá vendo isso aqui, ó? Olha só. Isso aqui é uma geleia de pimenta. Vai geleia de morango, de amora, sei lá o quê, não gosto assim. Eu coloquei essa daqui porque é a mais comum, a mais popular do Brasil, né? Geralmente geleia de pimenta, mas consumida. E também porque eu gosto muito, né? E é geleia. Olha só que legal, gente. Eu nunca... Primeira vez que eu compro na minha vida esse negócio. Eu já comi já geleia de pimenta, mas comprar, comprar, comprar... Eu não comprei, né? Pra que eu vou comprar isso? Eu não como esse negócio. Mas, ó... Como é que abre aqui? Como é que abre esse negócio? Não tem tanto tesouro aqui. Gente, não abre o negócio. Não. É, bom. Enquanto eu não consigo abrir aqui essa latinha, né? Botei lá pra esquentar um pouquinho, pra ela ficar mais mole. Eu vou já começar a montar a nossa montanha de dinha. Também, tipo... É muito fácil. Você pega duas colheres e vai fazendo assim. Você aperta e puxa pra cima. Tem que ficar, tipo, uma coxinha invertida. Aí, aí, aí fica bem legal. É, eu consegui, né? Só que tá meio que tá caindo pro lado pra ele. Não, ó. Puxa aqui. Aqui do lado, eu vou colocar o frango, ó. Aqui, assim, ó. Do ladinho. Tô dando pra ver esse frango, gente. Que é muito bom, ó. E já vou aproveitar e usar essa fazelinha pra fazer o nosso molho que vai em cima, né? Um molho de geleia. Ih, é dura a geleia. Ó, duas colheres de geleia e pimenta. E isso aqui também vai, ó. Um pouquinho de tônica. Aí, ó. Um pouquinho só. Ui, isso vai ter um barulho, ó. Pra misturar tudo, vai virar um molho. Tipo, assim, um molho... Sabe aqueles molhos que o povo coloca em frango, em comida? Acho que esse é o nome. Chama gravy, um negócio assim. Ó, como fica o molhinho? Você coloca aqui em cima agora, aqui, ó. Ui. Gente, que loucura. Ó, olha que bonito. É, a geleia realmente é bonita, né? A geleia fica bem legal. Ó, agora vem aqui, ó. Fica uma montanhazinha de comida, de negócio. Tá vendo? A geleia fica bem legal. Tá, agora vamos provar nosso almoço. Um almocinho bem diferente, né? Botar aqui um pouquinho de... É, geleia de pimenta. Olha, olha, migras. Que estranho. Hum! Hum! Gente, tá... É estranho, mas é... Peraí, chama de novo. Um pouquinho do purê, né? De inhame com molho de geleia. É, tá meio doce. Mas tá bom. Gente, tem gosto de comida chique. Sabe aquelas comidas chiques de restaurante? Eu não sei se vocês já foram, né? Eu já já comi, já, do lixo do restaurante. Mas é muito bom. Hum! Que bom! Eu provo agora com frango aqui, ó. Peraí de frango. Isso aqui é apimentado. Ó, a gente tá tudo apimentado aqui nesse prato. Com frango aqui. Hum, realmente é muito estranho. Tipo assim, tem gosto de comida chinesa, comida asiática, oriental. Né? Aquele saborzinho meio adocicado com pimenta, com sal. Mas é muito estranho, tipo... É diferente. Não é ruim, mas é diferente. É aquele tipo de comida que você come uma vez, não gosta muito. E depois fica com saudade. Aí quer comer de novo. Ó, gente, dê uma pausinha. Vim pra cá, pra cozinha, pra terminar de comer. E falar um negócio pra vocês. É aquela comida que quanto mais você come, mais você gosta. No início, né? É estranho, né? Tipo, uau. A consistência do inhame é muito estranha. É o negociamento, assim, sabe? Qual é uma coisinha estranha? Mas, você vai acostumando. E rapidamente, se você gosta do negócio, você sente falta. Você sente falta. Isso aqui lembra muito comida de vó, sabe? O que a nossa avó faz. Porque a minha avó fazia muito isso daqui. Ela fazia isso aqui, comia com charque, com carne e tal. E era aí, é isso. E eu achava estranho, pai. Que horror. E agora eu tô gostando. Então, finalizando aqui o vídeo, concluindo. Esse negócio é bom, hein? Shreps, tônica. Tem uma azul dessa daqui, né? Ai, morreu. Gente, é... Espero que gostaram desse almoço. Almoço realmente diferente, gostoso. Diferente de nada, né? Porque inhame todo mundo come, ou não? Será que inhame não é popular no... Será, gente? Porque inhame é muito popular no Nordeste. Fora do Nordeste, eu já não sei. Aqui mesmo, eu nunca vi ninguém comendo inhame em São Paulo. Se você é de São Paulo, no Sul, e come inhame, deixa aqui e fala pra mim que você come. Porque, gente, é raro. Eu nunca vi ninguém de São Paulo comendo inhame. Eu sei que deve ter alguma pessoa... Aqui tem 40 milhões de pessoas, né? Claro que tem alguém que come. Mas é raro de contar. É isso. Gostaram? Deixa aqui nos comentários. Deixa o like. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!